Ao receber a denúncia, o juiz da segunda vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, Alesson Brás, escreveu que a materialidade e os indícios de autoria evidenciam-se pelos depoimentos das testemunhas, boletim de ocorrência e pelos interrogatórios. Com a decisão, Marcelo Maia da Costa e Jonas Santos passam a ser réus por um duplo homicídio ocorrido no presídio Francisco de Oliveira Conde. O crime aconteceu na manhã de 26 de janeiro deste ano, no pavilhão K. Antônio G. Denilson, simplício da mota, de 48 anos, e o enteado dele, Diego Lopes, nascimento de 25, foram assassinados a golpes de estoques. Quando foram interrogados na delegacia de flagrantes, Marcelo Maia e Jonas Santos confessaram a autoria do crime. Marcelo Maia é considerado uma espécie de matador no presídio. Foi o terceiro homicídio praticado pelo detento no interior do maior complexo prisional do estado. Em 31 de agosto do ano passado, ele e o comparsa Rafael da Silva Campos assumiram o assassinato de outro detento. Edivan da Silva Dias foi assassinado a golpes de estoque. O crime também aconteceu no banho de sol do pavilhão K, praticamente no mesmo local onde Antônio G. Denilson e Diego Lopes foram mortos. Marcelo Maia e Jonas Santos terão o prazo de 10 dias para responder à acusação. Ainda na decisão que aceitou a denúncia, o juiz manteve a prisão dos réus.